Música Você certamente já assistiu comerciais de TV e ficou se perguntando Quem teve essa ideia? Quem bola tudo isso? Algumas peças publicitárias na década de 80 ficaram famosas Como Bombril, Folha de São Paulo e Meu Primeiro Sutiã Todas foram idealizadas e pensadas por Washington Oliveto Tema desta edição do Vídeo Vitrine Eu acho que é meio clichê dizer, mas realmente existe uma propaganda antes e depois do Washington Oliveto Ele é um criativo que trouxe uma nova forma de pensar Ele é um criativo que imprime muito da brasilidade no que ele faz E mais, ele é um criativo que pensa de forma estratégica Então ele é um criativo muito completo Ele realmente transformou esse negócio, é um ícone desse negócio E faz com que a propaganda brasileira tenha muita relevância aqui Paulo Estano, publicitário, um dos criadores de Garoto Bombril E vencedor de mais 50 prêmios Leões de Cães brasileiro O Austin Luiz Oliveto nasceu em 29 de setembro de 1941 E é o responsável por algumas das campanhas mais marcantes da propaganda nacional Seu interesse pela publicidade começou aos 18 anos, em 1969 Quando o pneu do carro que guiava furou E ele entrou em uma pequena agência de publicidade para pedir ajuda Mudou de ideia na hora e perguntou se eles precisavam de um estagiário E assim acabou conseguindo a vaga A partir daí, o Washington Oliveto passou pela Harding Jimenez Lince, Casa Branca e depois a DPZ Em 74, onde ganharia o primeiro leão de ouro da publicidade nacional no Festival de Cães Com o filme O Homem com mais de 40 anos Na mesma agência, fez dupla de criação com o diretor de arte Francesc Petit E ainda foi premiado por diversos trabalhos A dupla ainda foi responsável pela criação do Garoto Propaganda da Bombril Uma das propagandas mais conhecidas do país Com o ator Carlos Moreno Que acabou indo parar nas páginas do Guinness Book Como o Garoto Propaganda com o maior tempo de permanência no ar ao longo dos anos A partir do 16º ano de execução e mais 340 filmes Ainda na agência, chegou a ser diretor de criação Em 1986, saiu da DPZ para associar-se à agência de publicidade suíça GGK Tornando-se WGGK Junto com os sócios Gabriel Zemeister e Javier Lussacioret Passariam a ter o controle total da agência Que viria a ser chamada de WBAR Brasil Posteriormente, teria filiais em países como Estados Unidos, Portugal e Espanha A agência se tornaria uma das mais premiadas do mundo inteiro Com quase mil prêmios Lá, foi responsável pela criação de vários comerciais memoráveis Entre eles, os filmes para fabricante de sapatos Volcabrás O Cachorro da Cofap O Casal Unibanco, entre outros Os filmes Hitler, de 89, para Folha de São Paulo E o Primeiro Sutiã, de 88, para Vale Serre São os únicos comerciais brasileiros a constarem na lista mundial Dos 100 maiores comerciais de todos os tempos Publicou e foi tema de alguns livros como Em 2005, foi lançada a biografia da sua empresa Na Toca dos Leões, escrita por Fernando Moraes Que narra sua vida e o episódio em que foi sequestrado No final de 2011, tendo ficado sob o poder de sequestradores Durante 54 dias Em abril de 2010, sua agência se uniu a McCann Gerando a W Barra McCann Uma das 5 maiores agências do Brasil E a maior do Rio de Janeiro O Washington Oliveto é uma referência na publicidade nacional O Washington Oliveto é uma inspiração para todo mundo que está no mercado Eu tenho hoje a sorte de sentar no mesmo andar que ele Ele está lá na agência todos os dias Ele se encobre na maioria dos jovens Eu acho que assim, talvez eu, de novo, vou falar um clichê Mas pra mim, a propaganda da campanha que ele fez que mais me chamou a atenção É a campanha da Folha de São Paulo Onde ele revela a verdadeira identidade daquelas pessoas E mostra como os fatos podem ser distorcidos E como você pode enganar ou encantar uma população Dependendo do que você vende E essa campanha, enfim, ainda deve estar entre as 100 melhores campanhas do mundo já feitas E certamente é uma das mais difíceis que eu já vi Este homem pegou uma nação destruída Recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo Em seus quatro primeiros anos de governo O número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% E a renda per capita dobrar Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano Este homem adorava música e pintura E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística É possível contar um monte de mentiras Dizendo só a verdade Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe Folha de São Paulo O jornal que mais se compra E o que nunca se vende Atualmente, Oliveto é o mais consagrado nome da propaganda brasileira Tendo sua rica trajetória transformada em filme que será lançado em breve Isso sem ao menos ter concluído a faculdade de publicidade Washington Oliveto é referência quando o assunto é publicidade Esse vídeo foi produzido pelos alunos do primeiro período de comunicação da Universidade Veiga de Almeida Você também pode ter a sua produção na nossa vitrine Envie-se o material pelas redes sociais da TV Uva E aí E aí E aí E aí O que é isso?